Os caminhoneiros que já estavam preocupados, agora estão com o pisca-pisca ligado, em estado de alerta. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o roubo de cargas no estado de São Paulo subiu 23% no primeiro semestre deste ano, numa comparação com os primeiros seis meses de 2016. Hoje você sai e não sabe se volta, né? Porque na estrada hoje, só Jesus mesmo pra proteger. A mais importante rodovia do país é a Dutra, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Em vários trechos da estrada, o roubo de cargas acontece. Da Atena, já são 13 meses de aumento constante no número de roubos de cargas. Muitos casos acontecem na chegada a São Paulo, na região de Guarulhos. Motoristas, às vezes, são levados para cativeiros, onde eles são ameaçados de morte. Fiquei das, vamos colocar, das cinco horas da manhã até ao meio-dia, meio-dia e dez. Eles te ameaçavam muito? Ameaçavam. De morte a todo momento? Morte, morte a todo momento. E se não conseguisse desengatar a carreta, eles iam matar. Se bloqueasse o caminhão, eles iam matar. O aumento de 23% no roubo de cargas é o maior verificado desde 2004. Foi nóia, praticamente, né? Porque chegaram armados, me renderam e levaram tudo o que tinha na gabina. As cargas mais roubadas são três. Hoje em dia, eles visam muito o produto, é o polietileno, a matéria-prima do prástico, inclusivamente a bebida e o cigarro. Até quando o caminhão está vazio, o motorista é assaltado. O colega foi parado lá na Dutra, fecharam ele lá, não roubaram a carga, não tinha nada, mas levaram os bens dele, mas isso aí é o de menos, o negócio é a vida. Às vezes, eles são roubados com o caminhão em movimento. Ali, a maioria estão jogando pedra, os parabrisa, obrigando o motorista a parar e o roubo. Aconteceu comigo ali, subi na serra durante o dia. O pessoal sai correndo da mata e vai correndo, estoura a porta do baú e sobe em cima, e você não pode parar, vai continuar subindo em marcha lenta e eles vão jogando para fora do caminhão. É a dos produtos? Os produtos. Em números, os roubos de carga saltaram de 4.398 casos no primeiro semestre de 2016 para 5.417 ocorrências no primeiro semestre deste ano no estado de São Paulo. Hoje em dia está muito difícil de se trabalhar. Peço a Deus que melhore, porque até a polícia, para a gente aqui, não está dando vazão em nada, que tu passa no Rodanel, tu passa no centro de São Paulo, é muito pouco o número de viatura.